Saudações a todos na paz de Deus e na graça do Senhor Jesus. Irmãos, eu fiz esse vídeo endereçado ao Departamento Jurídico da Congregação Cristã no Brasil e ao Ministério da Congregação Cristã no Brasil. E a todos quantos virem esse vídeo para se inteirar de um assunto que eu quero esclarecer. Veja bem, meus queridos, meu nome é Genésio Rodrigues, eu sou nascido em 1950 e em 1964, com 14 anos, Deus me chamou nas águas do Santo Batismo, ok? Eu vou falar aqui a língua da congregação cristã no Brasil. Deus me chamou nas águas do Santo Batismo, eu ingressei na reunião de jovens e menores e estudei a música, entende? E fui um membro da congregação igual a todos, sem distinção. O que eu quero dizer para vocês? Eu sou de família tradicional do Ministério, eu amo a Congregação Cristã no Brasil. Aquela Congregação Cristã no Brasil, que vem de 1936 até 1970, no máximo 80, que ainda estava um pouco, irmãos, controlada. Depois ela desandou. Qual que é o meu problema principal com a Congregação Cristã no Brasil? Congregação Cristã no Brasil tem outras heresias? Tem, como outras igrejas tem. Mas qual é a heresia fundamental que eu não aceito e que eu luto contra a Congregação Cristã no Brasil por isso? É a teoria, a doutrina do pecado de morte, que vocês jogam pessoas fora da igreja, tiram o direito da pessoa de voltar a congregar com a liberdade. Vocês deixam voltar como se fosse um objeto para ficar sentado num banco, entende? Então é isso aí, isso aí. Vocês levam pessoas à depressão, à doenças mentais, à doença do sistema nervoso e até suicídio. Então, isso aí eu não aceito que uma igreja cristã, denominada cristã, faça. Porque isso aí a palavra condena. Vocês têm que praticar o amor e o perdão. Sabe? Incondicional como Jesus fez. Jesus morreu por nós. Ok? Bem, a Congregação Cristã no Brasil, ela pregou durante toda a sua existência que ela não cobra nada para pregar a palavra e que ela não usa meios de comunicações para pregar a palavra. Ok? Agora, nos anos agora da pandemia, o ano passado, ela voltou atrás dessa decisão e começou a usar os meios sociais. E os meios virtuais, digamos assim. E aí ela começou a botar vídeo lá de pregações da palavra de Deus. Antes disso, irmãos, já tinha centenas e centenas e centenas de youtubers da Congregação Cristã no Brasil, membros da Congregação Cristã no Brasil que colocavam hinos, vídeos de pregação e a Congregação nunca mexeu, nunca falou nada dos vídeos e nem as outras pessoas que não eram da Congregação e também colocavam. A Congregação nunca falou nada. Por quê? Porque a Congregação sempre pregou que a palavra de Deus não pode ser cobrada, que vocês não podem usar meios de comunicação para pregar e cobrar a palavra de Deus, porque ela está sendo dada de graça e vocês estão recebendo de graça e vocês não podem cobrar. Sempre pregaram isso. Só que ultimamente, vocês começaram a fazer esses cultos virtuais e as pessoas começaram a pegar esses cultos virtuais e retransmitir nos seus canais, retransmitir a palavra de Deus que vocês receberam de graça e vocês dizem que pregam de graça. Só que as pessoas que estão pondo esses vídeos nos outros canais, vocês estão indo lá e estão punindo, e estão derrubando canais. Então, eu nem digo vídeos que denigrem a Congregação, vídeos que denigrem a imagem da Congregação. Esses, eu concordo que vocês devem ir lá sim, derrubar e bloquear. Seu irmão, me perdoe o barulho que é da chuva, mas eu vou continuar a fazer o vídeo aqui, ok? Então, continuando. Veja bem. A Congregação começou a fazer essas pregações e gravar num canal do YouTube essas pregações, ok? As pessoas iam lá, pegavam os vídeos da Congregação e retransmitiam. Aí a Congregação, que sempre pregou, diz que a palavra de Deus, ela é pregada de graça e ela é transmitida de graça, foi lá, começou a derrubar canais, sabe? Que estavam colocando esses vídeos. Quer dizer, primeiro erro, vocês não deviam ir lá derrubar canais, vocês deviam mandar uma intimação, como mandaram para o nosso irmão, que tem um canal grande aí, para ele tirar os vídeos e acabou. Mandar uma intimação para ele tirar os vídeos. Agora vocês irem lá, sabe? Notificar um canal, dizendo que o vídeo é seu. E vocês sabem que depois que o canal toma três notificações, ele é derrubado. Vocês entram lá, pegam três vídeos de vocês e derrubam o canal. Então, eu acho isso antiético e anticristão. E que vocês estão negando tudo que vocês pregaram. Que a palavra de Deus é de graça, que vocês amam todo mundo e que vocês têm amor. Isso não está sendo demonstrado. Ok? Continuando. Por que eu estou me dirigindo primeiro ao Ministério da Congregação? Porque é o seguinte, existem umas pessoas que eles estão dando strike em canais aí, dizendo ser o Departamento Jurídico da Congregação Cristã no Brasil. Tá? E eles estão usando e-mails, CCB Brás. Tá? E outros e-mails que nós vimos, está lá, Departamento Jurídico, o nome da pessoa. Não vou colocar o nome da pessoa aqui agora, porque eu não quero expor ele aqui na internet. Se tiver que expor, nós vamos conversar separado. Eu não quero expor aqui na internet por enquanto. Mas veja bem. Essa pessoa, ele está entrando em vários canais, até de irmão aí da congregação mesmo. Tá? E está dizendo que o vídeo está ofendendo direitos de autoria. Bom, vou explicar para vocês o que é direito de autoria. Veja bem. Veja bem. A congregação, ela fez o inário 5, foi lá e registrou o direito de autoria. A congregação registrou o direito do quê? Do inário, da composição, do livro. Ela registrou o livro, a autoria do livro. O livro é dela. Tá? Então, como fizeram lá com o inário 4, e outros inários, que não estavam registrados, e que copiaram, a congregação não pôde fazer nada. Ela perdeu na justiça, só porque não tinha registrado. Mas ela registrou o inário 5. O que isso quer dizer? Que o inário 5 não pode ser reproduzido por ninguém. Não pode reproduzir, não pode usar para venda ou para utilização de outras igrejas, de outras finalidades, que não seja dos membros da congregação cristã no Brasil. É só a congregação cristã no Brasil que pode fabricar esse inário número 5 e dá para ir mandar. Ninguém pode copiar o inário, o trabalho, o book, o book. Tá lá registrado o book. Entendeu? O trabalho do book. Como é o trabalho desse vídeo meu aqui? Esse vídeo eu estou fazendo e esse vídeo é meu. Porque eu estou usando a minha fala e aqui o meu ambiente. Então, esse vídeo é meu. Então, se alguém pegar esse vídeo e colocar em outro canal, se eu for lá e falar, olha, essa pessoa pegou um vídeo que é direito de autoria minha, aí eu estou correto. O que acontece com a congregação? O book da congregação, ele é proibido mesmo de outras pessoas reproduzirem. utilizar até pode. Você pode até fazer uma reunião na tua casa e usar o inário 5 da congregação e cantar os hinos. Acabou. Acabou. Você lá foi adquirir e você está cantando nele. O que você não pode é tornar ele oficial de uma outra denominação ou reproduzir ele por meios, outros meios para usar na sua denominação ou para usar numa outra igreja com outro nome. Entendeu? É por aí. O que a congregação não tem direito sobre o próprio inário dela? Ela tem direito do book, registro do book e direito de poesias de hino que ela fez e direitos de música que eles fizeram próprio e puseram poesias próprias. Esses, eles têm direito. Agora, veja bem, irmãos, a congregação cristã no Brasil, ela vem copiando tudo desde que ela foi fundada em 1936, porque ela foi fundada em 1936, isso está provado. Podem dizer o que quiserem. A congregação, ela foi fundada em 1936 de um racha com a Assembleia Cristã e a Assembleia Cristã findou aqui no Brasil em 1936 e a congregação cristã fundou o nome Congregação Cristã do Brasil e o que eles fizeram? Eles pegaram a doutrina do Luiz Francisco, eles pegaram o sistema de liturgia de culto do Luiz Francisco, que é o padrão até hoje, que é o padrão da Assembleia Cristã da Argentina e aí o que eles fizeram? Mudaram um monte de coisa aí e enxertaram a doutrina original do Francisco. Muita coisa, uma grande parte do que a congregação cristã prega hoje que tem no seu estatuto e que mudaram o estatuto, mudaram coisas na doutrina, tornaram esse pecado de morte uma ferramenta assassina de matar, uma ferramenta de punição e isso aí, irmãos, não é uma ferramenta de punição. Deus não fez isso como ferramenta de punição e de morte. Esses conselhos que os apóstolos deram, eles servem para levar a pessoa ao arrependimento e ao perdão. e para que ela nem seja cortada da igreja. Então, você tira a liberdade por um tempo e dá direito da pessoa se arrepender e ela volta ao convívio com toda a liberdade. Tem provas bíblicas, irmãos, pecados de reis que pecaram pesadamente contra o Espírito Santo foram perdoados e foi devolvido ao reinado. Então, se a pessoa está na igreja, ela peca, ela é cortada naquele tempo, quando ela resolver a sua situação, ela tem que voltar sim. Tem que voltar ao convívio da irmandade e até o ministério se ele se mostrar arrependido e depois de um tempo. Agora, o que acontece? Voltando à essência desse vídeo, direitos autorais. O que acontece? A congregação tem direito sobre o buque que é dela. A congregação tem direito, tem hinos que ela fez a música e que ela fez a poesia. A congregação cristã tem direitos de hinos que ela tem autorização da pessoa para usar e que a pessoa proíba outras pessoas de usar. Isso é a autoria da congregação. Então, se alguém pegar se alguém pegar um culto da congregação e colocar num outro canal, essa pessoa aí pode ser punida sim. Porque o buque é da congregação, o hino, a poesia e a música é da congregação. O que a congregação não pode fazer? O que essa pessoa está fazendo aí? O que ela está fazendo? Ela está dizendo, pegando hinos, músicas, irmãos, que são patrimônio histórico, músicas que as famílias cederam para quem quiser usar. Músicas e hinos que a congregação pegou lá do Inário 1, italiano, ora, que já vem através de o Inário 1, 2, 3, 4, que foi cedido todas as músicas pelas pessoas, sabe, que fizeram os hinos. Tem hino do Martim Lutero, ora, de 1896, que ele cedeu. E esses hinos, essas músicas, estão no Inário da Presbiteriana, da Batista e outras infinidades de igrejas, Assembleia de Deus, que você ouve a música que está na congregação em filmes americanos, em igrejas americanas. E aí, até a gente falava, poxa, o hino da congregação sendo tocado lá, não é o hino da congregação, a congregação foi lá e usou um hino de outra pessoa. e está cheio de hinos no Inário 5, que são de outras pessoas. Músicas de autoria de outras pessoas que cedendo para a congregação. Agora, essa pessoa aí, ela quer pegar um hino, que uma pessoa pegou lá, uma pessoa foi lá, pegou um hino, uma música, tocou um hino, com um instrumento dele, num vídeo dele que ele fez, ele colocou lá, aí, essa pessoa está indo lá dizendo, não, esse hino aí que ele está tocando é da congregação, espera aí, o hino não é da congregação, a congregação já pegou esse hino de outras pessoas, então, o direito de autoria que esse irmão está reclamando, tá, ele não pode bloquear um vídeo, mandar tirar um vídeo, porque é de autoria dele. primeiro, ele é advogado da congregação, ok, ele tem procuração para falar sobre a congregação, ok, mas ele não tem poderes para pegar um vídeo de uma outra pessoa e tirar, dizendo que é direito de autoria da congregação, só porque está no inário 5 da congregação e tem uma música de um hino lá que não é da congregação, ele já pegou de outra pessoa. Dá para entender? Dá para chegar lá onde eu estou querendo chegar? Então, irmãos, isso é muito ruim, isso é muito mal, expor a congregação a esse ridículo, entendeu? Porque o que acontece? Isso aí deve ter o aval do ministério, dos ancianos mais antigos aí, eu apelo para vocês, ancianos mais antigos, vocês que prezam pela congregação, vocês que prezam pelo nome, pela imagem da congregação, entendeu? Vocês permitirem que pessoas em seu nome façam coisas que não é a realidade da lei, sabe? No intuito de o que? Derrubar canais que tem um conteúdo crítico de vocês, que o meu canal é um desses, eu tenho um conteúdo crítico à congregação, só que o vídeo que esse irmão derrubou é de um irmão que está tocando com um sax dele, na casa dele, fazendo um vídeo no celular dele, usando a música de um hino que está no inário 5, mas que não é da congregação, a congregação já pegou de outras pessoas, irmãos, então o direito de autoria não funciona assim, não funciona, não é porque você registra lá um, que você registra lá nos órgãos de direitos de autoria um livro teu, tem coisa do livro teu que não é tua, ora, você está usando tipo, tipo, você usa uma referência de um livro e põe lá a referência de um livro e põe lá o que o livro diz, o livro não é teu, se alguém puser essa referência em outros livros, você não pode dizer, não, essa pessoa copiou o meu livro, é o direito meu de, não, o direito é da sua palavra, o direito é da sua imagem, o direito é do ambiente que você está fazendo, mas se tiver coisa que você pegou de outros canais, de outros vídeos, você já não pode bloquear o vídeo dizendo que é teu, você pode reclamar aquele conteúdo daquele vídeo, aí você não vai lá e diz que o vídeo é teu, você diz assim, algo, algo desse conteúdo, desse vídeo, que está postado, tá, a altura do horário tal, 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 nesse vídeo é de nossa autoria, e aí o YouTube vai lá, sabe, e ele não bloqueia meu canal, nem manda notificação para mim, ele só diz, olha, tem alguém dizendo que aos tais minutos de tanto, você colocou algo que é da autoria dele, daí o YouTube me dá a preliminar de eu tirar aquele pedaço, ou de eu excluir até aquele vídeo, e outra coisa, irmãos, vamos usar a premissa de cristão, qual é a atitude desse irmão? Mandar um e-mail para mim, olha irmão, você está colocando um vídeo aí, que esse vídeo aí, eu presumo que é direito de autoria da congregação, então eu peço para o irmão, tirar, para mim não precisar denunciar, eu vou lá e tiro o vídeo, agora o camarada vai lá, denuncia o meu vídeo lá no YouTube, tá? O YouTube depois que manda uma notificação, irmãos, aí não dá mais para tirar, é a pessoa que tem que tirar, entendeu? Só que você pode fazer uma contra-notificação e chamar essa pessoa às barras da justiça, que fala, olha, ele está denunciando uma coisa que não é a realidade, tem alguma coisa no vídeo que é dele? É alguma coisa, mas ele mandou escolher o meu vídeo como sendo de autoria dele, e o vídeo total não é. Está dando para entender o que eu quero dizer, para não ficar esse vídeo muito longo, então eu quero dizer o seguinte, se a gente for brigar por causa disso, nós vamos expor o nome da congregação, isso sem dúvida, porque essa pessoa aí se diz, advogado da congregação, ele tem e-mail com ccdbras.com, então eu peço, eu peço o seguinte, irmãos, vamos ser coerentes, a congregação tem o nome azelar, a congregação está aí há 100 anos, como vocês dizem, não é que não é 100, mas vocês dizem, vamos deixar, tá, vocês dizem que não cobram para pregar a palavra, vocês dizem que não cobram nada, sabe, para retransmitir a palavra de Deus, só que agora que vocês passaram a usar a internet, vocês estão usando esses artifícios aí, ok, tá, negando tudo que vocês falaram durante 100 anos, por culpa o quê? de alguém do departamento jurídico, não estou falando que é o departamento jurídico da congregação, estou falando que é alguém que está falando em nome do departamento jurídico da congregação, alguém que está dizendo ser do departamento jurídico da congregação, alguém que no seu e-mail coloca ccdbras.com.br, então ele está assumindo que ele é do departamento jurídico e que é da congregação, ele é da congregação, ele tem o aval do ministério, para ficar derrubando o canal dos outros, tá? A congregação que diz, que se proclama a igreja que mais se aproxima da realidade, da verdade, entendeu? Agora vocês estão se expondo por causa de uma pessoa, ou de um departamento, não sei, que está tentando derrubar canais, porque eles falam da congregação, criticam a congregação, criticam a doutrina da congregação? Então, eu quero dizer para vocês, meu canal é um canal honesto, eu sou honesto, sou uma pessoa de caráter, tudo que eu falo aqui, tem embasamento, e eu não ofendo ninguém, tá? A única coisa que me incomoda na congregação, torna a falar, é essa doutrina assassina, do pecado de morte, essa doutrina que já devia ter mudado, que vocês já falaram, já assumiram que está errada, mas não muda, continua matando pessoas, jogando pessoas na depressão, parem com isso, eu peço por favor, tá? A próxima reunião de anciãs aí, faça uma circular, solte para a irmandade, continuando, faça uma reunião aí, irmãos, faça uma circular, irmandade, a partir de hoje, ninguém mais vai ser cortado da igreja, por conta do pecado de morte, sem antes, ele ter chance de defesa ampla e plena, e se ele for cortado, que fique claro que é por um tempo, até ele se redimir, até ele se resolver, e quando ele provar que ele resolveu essa situação, ele vai se admitir de novo no convívio da igreja, e essas pessoas que estão jogadas no mundo, que já aconteceu com eles, vocês chamem elas de volta, façam umas reuniões com eles, aqueles que já estiver resolvido, tragam de volta na igreja, deem liberdade, como foi prometido aí em março, vocês pregaram aí a alto bom tom, que as portas estavam abertas, e agora, como é que fica essas pregações, irmãos? Então, tá, respeito a congregação, respeito os anciãs, nunca ofendi nenhum ancião, pode pegar meus vídeos todinho do canal aí, tá, o que eu falo, eu falo pesado com essa doutrina do pecado de morte, mas não ofendi, nasci dentro da congregação em 1950, me batizei em 64, fiquei fiquei na congregação até 2008, quando Deus me mandou sair daí, e buscar aqueles que estão jogados lá, e arrumar um lugar para eles congregar, porque eles não podiam mais voltar aí, entendeu? Não foi cortada a minha liberdade, ninguém cortou a minha liberdade, tá, pode perguntar para um panseão da minha igreja, aí da Vila Brasilândia, tá, tive problemas na igreja? Tive, tive problemas com ele mesmo? Tive, tive, tá, mas nunca me cortaram a liberdade, e também nunca foi um ancião na minha casa, saber por que que eu saí e ver a minha situação, que vocês não fazem isso, outra coisa errada, vão na casa das pessoas, pergunte para eles, por que que aconteceu, se é verdade, irmão? Às vezes uma denúncia de uma irmã irresponsável aí, sabe, denúncia de um irmão que não tem caráter, mentiroso, vocês derrubam o servo, sem dar direito dele questionar, sem dar direito dele provar, vocês derrubam o servo, um pregador da palavra, um anjo colocado no púlpito por vocês mesmos, dizendo que Deus confirmou, e vocês vão lá na palavra de uma meretriz, e derrubam ele, e não dão chance dele provar nada, então, irmãos, olha, eu peço, eu peço, tá, tá, averiguem isso aí, se esse departamento jurídico aí está fazendo as coisas certas, tá, porque se o vídeo não é de vocês totalmente, vocês não podem ir lá apropriar o canal não, entendeu, e outra, deem chance para as pessoas, manda um e-mail antes, irmão, você colocou um vídeo aí que é da congregação, e tá, não pode porque o direito é da congregação, pode porque o direito é da congregação, peço no amor de Deus que você retire o vídeo, acabou, acabou, aí se não retirar, aí tudo bem, vocês tomem outras atitudes, tá, então é isso, tá lá, estou com dois strikes no meu canal, estou com dois strikes num dos meus canais, ele não foi bloqueado, nada, mas eu mandei uma contra notificação para o YouTube pedindo para essa pessoa aí que se diz da congregação cristã CCD Brás, provar que ele, primeiro, é dono do vídeo, segundo, que todo o conteúdo que está no vídeo é autoria da congregação e autoria dele, e é dele, e terceiro, que ele tem poderes para representar isso para falar que o vídeo é dele, se não foi ele que fez o vídeo, ele não pode falar que o vídeo é dele, ok, a não ser que ele tenha procuração, então, estou fazendo esse vídeo é o seguinte, para proteger o direito de centenas de youtubers aí, sabe, que já foram prejudicados por esse irmão ou por outros irmãos aí do CCD Brás dizendo que é da CCD Brás estão dando strike nos canais e as pessoas são inocentes e aceitam e não vão discutir, então, fala aqui para vocês, se você tomar um strike de alguém aí dizendo que é da congregação, manda uma notificação para o YouTube dizendo, essa pessoa, eu quero que ela prova que o vídeo é dela, porque se não é, ela não pode pedir para bloquear uma coisa que não é dela, e outra, e outra, a congregação tem direito sobre o inário e sobre as músicas que tem dentro do inário que é dela e poesias que é dela, o que é de outras pessoas, que já vem do inário primeiro lá, do italiano que foi vindo e que a congregação usa, que a presbiteriana usa, que a assembleia usa, que igrejas americanas usam, que as pessoas usam em filme, vocês não podem pedir direito que não é de vocês, pelo amor de Deus, né? Ok. Departamento Jurídico da congregação, não tenho nada contra vocês, Ministério da Congregação não tenho nada contra vocês, tá? Amo a congregação primitiva onde eu nasci e me criei, que tinha alguns defeitos, mas não como está agora, tá? Então, peço para vocês, verifiquem isso, tirem os vídeos que realmente são de autoria de vocês, bloqueiem os vídeos que são de autoria de vocês, mas antes, deem às pessoas o direito da resposta vai lá como crente que vocês dizem que são, como santos de Deus, como pessoas leais, pessoas de caráter, pessoas corretas, mandem uma notificação para a pessoa através do e-mail dela, olha, tem um vídeo aí que eu presumo que seja da congregação, que você está infringindo o nosso direito. Irmão, verifica aí, a tal parte, assim, assim, eu acredito que o irmão está infringindo o direito, se o irmão tiver, tira o vídeo, acabou, irmão, e outra coisa, e outra coisa, como que vocês podem falar que é seu, uma palavra que veio do céu pelo Espírito Santo e vocês pregaram? Não é de vocês, vocês não têm nada, foi o Espírito Santo que deu, como que vocês podem dizer que um hino é teu e não deixar um irmão louvar a Deus num outro canal e pôr para outras pessoas louvarem a Deus? Ora, a palavra não é de graça? O hino não é de graça? Desculpem, ouçam esse vídeo, reflitam, tá? Se vocês não quiser tirar os strikes do meu canal, não tira, tá? Porque se meu canal cair, eu começo de novo, irmão, eu sou o Gênesis, a voz, para eu começar uma coisa na minha vida, de novo, é só ela acabar, se acabar hoje, eu começo daqui meia hora, então, se meu canal for derrubado de novo, eu começo outro, e eu tenho, irmãos, pessoas que vão me acompanhar, pessoas que me amam, pessoas que me conhecem, que sabem que eu não estou na internet para ganhar, dinheiro, eu estou na internet para proteger as almas, então, eu não estou na internet para ganhar dinheiro, eu estou na internet fazendo o meu trabalho, o trabalho que Deus me mandou, quando eu estava sentado no banco da congregação, o senhor falou para mim, eu quero que você vá lá fora, buscar esses que eles jogaram fora, que foram jogados fora todo esse tempo, eu quero que você vá lá e fale para eles que ainda tem chance para eles, ok? Termino aqui, irmãos, agradecendo a atenção e dizendo que eu respeito o ministério, respeito o departamento jurídico, mas espero que vocês também hajam de acordo com a lei, dentro da regularidade, fiquem na paz de Deus, Deus seja louvado, amém.